É zero quilômetro que você quer? Tem aqui. Quer um seminovo de qualidade? Tem também. Guaibacar tem tudo o que você precisa pra fazer. Um excelente negócio, né Edna? É isso aí, Carol. E olha só, gente, a gente está em três endereços. Autoshop Curitiba, Autoshop Minha Verde e aqui na Francisco Virouço há mais de 25 anos, gente. São mais de 200 carros em estoque. Impecáveis. Entra no site guairacar.com.br, faça sua proposta que os nossos vendedores vão estar de tontidão para lhe atender. Ou vem aqui nos visitar. Guaibacar é uma revenda associada a seu reparto e que demonstra credibilidade, confiança e segurança. Vem aqui pra Guaibacar na Francisco Virouço 1842 que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Guaibacar, telefone 32752000 ou vá lá e acesse nosso site guairacar.com.br. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Guaibacar. Aproveita.